O Mulatos do Samba, o bloco carnavalesco da região da Lagoinha, foi o vencedor do carnaval de BH em 2015. O bloco tem 180 integrantes e teve como enredo Exaltação ao Samba, o Samba que vive em mim. O Samba Enredo é de autoria de Roberto Martins de Oliveira, conhecido pela comunidade como Beto. Fundado em 23 de maio de 2008, o bloco já foi vencedor em 2009, com nota 10 em todas as categorias. A premiação no valor de R$ 25 mil será entregue aos vencedores no dia 13 de março. E a comunidade promete mais festa para comemorar a vitória. Quem quiser participar do Mulatos do Samba no próximo ano, pode procurar o líder do bloco, o Beto, na rua Pedro Lessa, nº 682, Santo André, ou ligar para 8849-9633. Para saber mais, acesse a página do Grêmio Recreativo, o bloco caricato, Mulatos do Samba, no Facebook. O candomblé é uma das religiões mais antigas do Brasil e, para muitos, carrega toda a magia da ancestralidade africana. A série Lagoinha de Fé mostra hoje um pouco mais dessa religião que conquista cada vez mais adeptos. De raiz africana e com tradições que são passadas de geração em geração, o candomblé possui mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo. Os relatos de origem dessa religião datam do período de escravidão, quando negros eram exportados como escravos para o Brasil. E, assim, traziam seus costumes e práticas religiosas. O terreiro existe aqui na região da Lagoinha há 28 anos. Fátima, a mãe da casa, atende os fiéis há mais de 40, desde quando descobriu a sua mediunidade. A casa, a gente cultua a força da natureza. O objetivo é encaminhar as pessoas que têm mediunidade até a obrigação de santo e espiritualmente desenvolvê-los. E, praticamente, ajudá-los a caminhar, a enxergar melhor o futuro, o dom da espiritualidade e a humildade e ajudar as pessoas. A gente cultua a força da natureza que vem da terra, que vem do mar, das águas doces, que vem das cachoeiras, das matas e do céu, que é a chuva, os trovões, o relâmpago. Isso é muito importante. Com o auxílio de cantos, danças, adivinhações e curas, o uso dos instrumentos de percussão é um elemento marcante para a expressão da religiosidade de origem africana, sendo os atabaques os instrumentos responsáveis pela invocação dos deuses. O nome é Tawassi, sou tocador de atabaque, né? Que puxa, zoela e também toca. Chama os inquisos e leva os inquisos embora. Um toque que mexe tanto com os espíritos, com as pessoas lá fora, né? Que encanta, não com um toque, com um som que mexe dentro da pessoa. E todos nós somos espíritos, seja qual for a religião. Esse toque aqui é o Barravento, ok? Segundo a tradição, os deuses do candomblé são cultuados há mais de 5 mil anos. As divindades receberam esse título após terem, como humanos comuns, adquirido as habilidades de manipular as forças da natureza. Cada orixá tem personalidade própria, podendo variar desde vaidosos e briguentos até maternais e ciumentos, características que os aproximam dos humanos. Mesmo com a crescente popularização de outras religiões, o candomblé não deixa de fazer seus adeptos, e há aqueles que, além de frequentar, deixam o legado religioso para seus familiares. Olha, o candomblé eu comecei em 79, quando a minha mãe procurando uma ajuda, encontrou uma mãe de santo, onde foi indicado que eu precisava de uma ajuda espiritual. Então eu comecei em 79 com o meu primeiro bori em outra nação. Bori é a iniciação, você dá a comida na cabeça. Então é uma oferenda que você dá para os inquices, os orixás, e principalmente para Oxalá, para cuidar da sua cabeça. E com isso veio a minha família, que a essência do candomblé é a família, é como se fosse uma tribo. Está aí a prova da minha esposa e os meus filhos que frequentam junto comigo. Temos a reunião da gira aberta ao público, uma vez a cada 15 dias, e o desenvolvimento espiritual dos médios, uma vez a cada 15 dias. E quando a gente necessita, tem algumas outras tarefas que a gente desenvolve durante a semana, como o jogo de búzio, o atendimento da entidade do Sr. Sétio, o Exu, que é o rei deste candomblé. A dona Cigana Padilha também vem aqui, como vem hoje nessa sessão, aberta ao público. E tem um atendimento aberto ao público na quarta-feira, dedicado ao Sr. Sétio, para atender a comunidade que está à procura do atendimento e do auxílio espiritual.